Ter um animalzinho exige tempo e na correria do dia a dia surge a preocupação do cuidado com eles. Mas que tal uma ajuda extra nessa tarefa? É aí que entram as petcitas ou também conhecidas como babar de cachorro. E hoje você em dia veio conhecer um pouquinho dessa profissão. Vamos lá? Pet Sitter é um termo em inglês que significa babar de animal. Ou seja, é o profissional que cuida do seu filho de quatro patas em momentos de sua ausência. Esse tipo de serviço é versátil e pode se adaptar a partir das necessidades do tutor e do animal. O termo Pet Sitter surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos quando Pat Moron, um profissional da área, escreveu o Pet Seating for Profit, que em uma tradição livre seria babar de pet para lucrar. No livro ela destaca que os pets precisavam de um apoio mais delicado. A profissão já é amplamente difundida em países da Europa e nos Estados Unidos e tem ganhado força no Brasil. Mas será que os seis de panos já conhecem as babás de pet? Pet Sitter conhece nome a primeira vez. Não, nunca ouvi falar. Mas babar de cachorro já. E babar de cachorro já, mas pet sitter não. Acho uma profissão interessante, mas talvez eu não contrataria o serviço, porque, bom, minha cachorrinha, a gente tem bastante ciúme dela. E eu acho que não seria ideal a gente colocar ela para sair com outros donos e tiraria todo o prazer de você ter um pet, que é sair para passear. Já contratei e contrataria novamente. Nós precisávamos viajar e uma moça lá do prédio, ela se disponibilizou a tomar conta dos cachorros e foi maravilhoso. Contrataria, acho melhor até que um hotelzinho ter um pet sitter. Na nossa família a gente confia mais em chamar um avô, então para a pessoa que trabalha lá em casa, que já tem bastante confiança. Sim, é muita vantagem, porque alguns locais que a gente vai não aceitam cachorro, ou dá a depender do tipo de transporte. É muito difícil levar num avião um cachorro desse tamanho, por exemplo, eles podem sofrer muito. Aí a gente prefere contratar alguém para ficar tomando conta em casa. Isso, com certeza. Seria bem melhor que ele ficasse em casa e alguém viesse, passeasse com ele, brincasse com ele um pouquinho e depois deixasse ele em casa ainda. E para contar um pouco sobre o dia dessa profissão tão nova, a gente vai falar com a pet sitter Raquel Góes. Raquel, me explica um pouquinho o que é ser uma pet sitter. Uma pet sitter é ser uma babá de animal. A gente dá todo o suporte que o tutor precisa no dia a dia. O tempo que se gasta com exercício físico, atividades, seja em casa ou na área externa. Quais são os serviços que uma pet sitter pode oferecer? Um dos principais serviços é a flexibilidade de horário, que ela pode ir até o local, no caso a residência do dono, poder fazer todo o acompanhamento de atividade física, da alimentação, dar o suporte necessário, administrar a medicação, fazer toda a administração do medicamento. Por exemplo, para aqueles donos que têm um pouco de dificuldade em administrar medicamento, vale contratar uma pet sitter? Vale muito, porque tem toda a questão da capacidade técnica, também da análise comportamental do animal, seja gato ou cachorro. E no caso de quem quer fazer uma viagem e vai passar alguns dias fora, a pet sitter também pode tomar conta do cachorrinho? Com certeza, tanto do cachorro como do gato, né? Tem muita situação que o pessoal, principalmente gato, que fica em apartamento, cachorro. Então, ou pode ser hospedagem ou pode ir contratar a pet sitter para ir até o local. E aí, como é o serviço da pet sitter, no caso, para a viagem? Como é que funciona? Aí, juntamente com o tutor, né? Toda a questão do horário, dos valores, tudo organizado e conversado com a pessoa. Mas, por exemplo, assim, se eu pegar e levar você, quais são as funções que você vai fazer com o meu cachorrinho quando ele for viajar? Pronto. Nessa situação da alimentação, fazer a limpeza, dar banho, fazer a escovação dentária, todos esses e mais serviços possíveis que podem ser contratados mediante o diálogo ali entre o tutor e a pet sitter. Quais são as vantagens de você ter uma pet sitter que vai estar ali diariamente com o seu cachorrinho, fazendo passeios e tudo? Quais são as vantagens para o cachorro? A principal vantagem é a questão da dinâmica e da confiança, que é necessária, porque eu acho que se o dono tiver mais de uma pessoa, acaba que o cachorro se estressando e tendo dificuldade e até ansiedade, causando isso, por exemplo, é muito comum a destruição de algum mobiliário dentro de casa. Isso porque o cachorro está muito tempo dentro de casa e precisa de um passeio. Que é necessário para a socialização do animal. Durante um passeio, tem alguma coisa diferente que a pet sitter faz? Pode ser. Tanto o adestramento como a atividade para gastar tudo em energia. Aluna, você faz apenas passeios com ela, né? Como é que é essa rotina com ela? É uma rotina simples, né? Um passeio periódico nos finais de tarde, para que ela possa gastar energia, voltar para casa e estar ali com o tutor dela, mantendo as atividades normais. Qual tem sido a aceitação aqui em Aracaju com essa profissão tão nova? A aceitação tem sido principalmente a falta de conhecimento, né? O pessoal não sabe qual é a função da pet sitter e a principal forma da gente é a divulgação. Mas a aceitação tem sido razoável. Raquel, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que você começou como pet sitter. É uma questão de necessidade pessoal minha, né? Por conta do desemprego, mas também por conta dessa familiaridade que eu tenho em cuidados com os meus bichos. E eu queria trazer a minha necessidade a uma coisa que eu gosto de fazer, que é essa companhia que traz tanto o bem-estar ao animal como a mim mesma. Então, para ser pet sitter, o amor ao animal é obrigação. Exatamente. Não pode ser qualquer um. Tchau!